Boa tarde Espírito Santo, bem-vindo! Ó, vou pedindo a sua participação aí na nossa fanpage pra postar foto com o seu animal de estimação e deixar uma mensagem do que ele significa e representa pra você. Porque teve um vídeo absurdo de uma senhora de 80 anos que matou a Pauladas, o próprio cachorro dela. Um absurdo mesmo. Vem comigo, vamos começar o Ronda, gente, dando um alerta aos moradores de Jardim da Penha e também dos bairros vizinhos. Criminosos no Macombi estariam agindo na região. Já foram feitas várias vítimas. Nós falamos com um rapaz que teve o cordão dele levado pelo bandido. Enquanto um age, os comparsas ficam dentro da conde, esperando. Olha só como é que acontece, moleque. Era por volta de 10 horas da noite quando o estudante resolveu descer pra passear com o cachorro no quarteirão onde mora aqui no bairro Jardim da Penha. Quando ele chegou nesta esquina, acabou sendo rendido por um criminoso. O homem, que estava armado, ordenou que o jovem passasse o celular. Mas como ele não estava com o telefone, o bandido acabou roubando um cordão de ouro que o estudante usava. O que chama a atenção nesse caso é que o bandido, depois de ter roubado o cordão, fugiu nesta direção, porque naquela rua estava um veículo que daria fuga ao criminoso. Agora, pasme, o veículo que foi utilizado pelo bandido e pelo comparsa era uma Kombi branca. Foi abordado, o cara desceu, a Kombi ficou mais na frente esperando, uma Kombi branca, cheia de coisas, e o cara me abordou. Aqui no bairro Jardim da Penha já existia informação de que uma Kombi branca rodava durante a noite, inclusive durante o dia, cometendo alguns assaltos pela região. O jovem chegou a informar que algumas pessoas contaram para ele que foram vítimas desses criminosos e que até cachorros foram levados. Eu já tinha ouvido falar que tinha gente roubando, até cachorro, até cachorro roubando com a Kombi. O que mais te assusta? A gente está vendo que eles estão ficando cada vez mais preparados, né? Antigamente, os caras vinha passar de biciclete roubar, agora tem uma Kombi, né? Tem alguém que fica numa esquina esperando eles assaltarem para rapidinho entrar em fuga, em rota de fuga. A vítima, logo depois de ser assaltada, procurou a polícia militar, que fez buscas pela região. Mas até agora, ninguém foi preso. É a gangue da Kombi, não vai demorar muito, vai chegar com uma carreta, como já aconteceu há um tempo em Vila Velha, que foram assaltar uma casa e já levaram um caminhão para fazer a mudança, entre aspas, né? Na verdade, é para levar todo o material roubado dentro da residência. Então, eles já aproveitam que está numa Kombi, estaciona, ali tem um supermercado, tem muita carga e descarga. Então, de chava, você vê gente dentro, você acha que está trabalhando. Mas não, eles aproveitam justamente o espaço interno da Kombi, que dá para colocar o material que eles pegam. Então, se tiver que levar uma televisão, se tiver que levar um armário, se tiver que levar tudo, eles vão botar. Então, muito atentos aí, vocês que estão andando pelo bairro. Polícia que deve estar já sabendo dessa estratégia aí dos bandidos, de fazer uma abordagem, de saber o que está ali fazendo muito tempo parado, porque a gente tem que ter desconfiômetro. E é numa dessa que a gente consegue impedir uma violência, um atentado, um assalto aí, como a gente aconteceu com esse rapaz. A gente fala agora da confissão de um crime. Olha esse cara aqui, gente. O nome dele é Romário Levi da Silva. Ele é Pedro... Peraí, 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 peraí. Troca, não é esse não? Peraí. Seguinte, deixa o pessoal mudar a reportagem, porque não era essa que eu queria falar com vocês, porque eu já estava com uma na cabeça, já queria adiantar, mas na verdade, eu quero falar de um outro acontecimento. Só enquanto a galera coloca na agulha lá a reportagem, que eu queria comentar, eu estou só lembrando para vocês do cachorrinho de estimação que a gente está pedindo para a galera postar. Eu já andei vendo algumas postagens, deram um beijo na cara do cachorro, já abraçaram. Inclusive, eu botei a minha com meus cãezinhos de estimação, que estão longe. Hoje eu não tenho cachorrinho aqui comigo, mas morro de saudade. Então, a gente tem que propagar mais amor, porque o vídeo é violento, mas a gente não quer exatamente passar isso para vocês. A gente quer cultivar o carinho, o amor e que vocês denunciem casos graves como esse. Já está na agulha aí? Pode soltar a matéria? Então, agora sim. Peraí. O povo hoje está enrolado. E eu, gente, ontem tive 38 graus de febre. Já estou meio lesada aqui. Mas bora a gente continuar a nossa ronda aqui, porque está bombando. E a gente está juntinho para comentar sobre as reportagens aqui do dia. Bora, então, falar da confissão desse crime? Posso continuar com essa? Beleza. Então, aquele não era o Romário, não. Era esse aqui que passou. Romário, Levi da Silva, pedreiro. 37 anos. Ele matou a namorada, que se chama Ana Maria Laurete, com um tiro no rosto. Esse assassinato, gente, aconteceu no dia 28 do mês passado, num bar de Cariacica. Então, nós vamos ver o que o titular da Delegacia de Proteção à Mulher disse sobre esse caso. E também vamos ouvir a versão do criminoso. Rodolfo. Ele relata uma discussão que ocorreram no dia anterior ao crime, ou seja, no dia 27, por conta de uma quantia que ele havia repassado à vítima para que ela pagasse o aluguel. E, segundo ele, parte dessa quantia foi usada no consumo de bebida alcoólica. E, por isso, eles tiveram uma primeira discussão nesse dia 27. Já no dia 28, ele havia comprado uma carne, deixado nessa distribuidora, onde seria feito um churrasco, na parte da tarde. Como eles voltaram a discutir pelo mesmo fato do dia anterior, ele resolveu que não mais iria ao churrasco. E proibiu que ela também fosse ao churrasco. No entanto, ela disse que iria, de qualquer forma. E foi. Ele, então, passado cerca de uma hora, foi até o bar, viu que ela estava no churrasco, no meio, segundo ele, de um monte de homem. E ele chamou ela para ir embora para casa. Ela disse que não iria. E, quando ele ameaçou, dizendo que, caso ela não fosse, ele daria um tiro na cara dela. Como ela disse que não iria e duvidou que ele fizesse isso, ele foi à casa do pai dele, onde ele mantinha ainda um quarto também, embora residisse agora com ela. Pegou uma arma, uma garrucha calibre 36, e, chegando ao local, retornou ao local onde ela estava, chegando ao local, apontou a arma para a cara dela, falou que eu não tinha coragem, e fez o disparo. Em seguida, fugiu. Cabeça quieta, não tinha discutido. Ela falou que eu não era um fazer nada com ela. Eu tinha pedido a pai para ir para a rua, por bar. A única coisa que eu tenho a pedir é perdão à família dela todinha. Você se arrepende? Arrependo. Tem muito arrependimento ter feito isso. E a arma do crime que você usou, você pegou ela, você foi até lá, como é que foi essa situação? A arma da cabeça que a gente foi em casa, eu peguei e fui lá e aconteceu o que aconteceu. E cadê a arma? Eu joguei no mato e sumiu. Vocês tinham muitas discussões com o casal? Só que mais convivi, discutia só. A parte da minha vida foi embora. Muita liberdade de trabalhar, fazer as coisas que eu estava. Eu vejo que ele é uma pessoa fria. Você vê até na forma como ele fala, né? É uma pessoa que parece que não está se importando de estar sendo presa, não está se importando do crime que cometeu. Ou seja, uma pessoa totalmente fria, que por causa de um motivo bastante fútil, cometeu um crime bárbaro. Bárbaro é pouco, né? Olha, eu fico imaginando, ela duvidou da atitude do namorado, né? Como é que uma mulher, vamos levar para o geral, como é que nós, mulheres, vamos aceitar estar do lado de um homem que vai simplesmente impedir com que você saia de casa para quem? Pode ser para churrasco, pode ser para ir ao shopping, pode ser para fazer nada, para ir à praia, qualquer coisa. E vai te ameaçar. Se você for, eu te dou um tiro. É numa dessas que se um cara fala isso para mim, eu não vou para churrasco porcaria nenhuma, eu vou direto para a delegacia da parte dele. Quer dizer, ele nem estaria com um cara desse, porque eu acho, gente, que os homens vão mostrando ali passo a passo um pouquinho desse instinto deles, se eles são estranhos, agressivos ou não. E a gente vai achando que não é nada, que vai levando, deixa para lá, um cara frio de personalidade ali. Vocês viram que o delegado está super acostumado, o Dr. Eduardo, a apurar casas como esse e ver a frieza no olhar. Então a gente também tem que ter um pouco de desconfiômetro, como eu falei da outra, para falar assim, epa, peraí, será que esse cara é bom para mim? Ele me faz feliz mesmo? Porque isso é uma possessividade, você ficar achando que a pessoa não pode fazer nada se ele não quiser. Mulheres, se libertem disso, se deem valor, porque senão vocês vão pagar com a própria vida. E a gente continua falando sobre agressão contra a mulher, já no bonde aqui, porque agora sim esse cara, que não era o Romário, agora esse é outro. Esse aqui é um açougueiro, o Jamilson Chaves, é porque tem relação aqui com os temas. Ele e a esposa viveram juntos por 13 anos, tiveram três filhos, mas o casamento acabou. Pelo menos para a mulher de Jamilson, porque ela pediu a separação, botou-lhe para fora de casa e mais, conseguiu uma medida protetiva. Só que o Jamilson, gente, tem um histórico violento e não podia se aproximar da mulher dele. Mas ele descumpriu essa determinação judicial e foi além, ameaçou colocar fogo na casa, se descobrisse que a mulher amada arrumasse um novo namorado. Olha a possessividade aí. Ah, gente, fala sério, né? Se contenta aí que perdeu, gente. Pelo amor de Deus, fica aí correndo atrás. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. Roda pra gente. Eu falei com ela, rapaz, se você tiver mais namorado, o mundo é grande. Namora pra lá, mas dentro de casa que não. Eu não aceito que você desrespeita o ambiente que eu construí pra gente morar. Eu sofri, tornei sangue aqui, suor, meu tá tudo aqui, pra você pegar, botar outro homem aqui pra desfrutar o que eu construí. Então, se você colocar eu saber, eu vou só esperar você sair. Não, se você sair, eu botar fogo na casa, eu vou a casa. Ela veio cá hoje, tomou medida. Tomou providência contra mim de novo. A polícia disse que você fez ameaças na frente dos próprios militares. O próprio policial foi lá no meu estabelecimento hoje, aí me perguntando como que estava a situação e tal, se nós reconciliamos. Aí eu falei pra ele o que tinha acontecido ontem. Falei pra ele, rapaz, aconteceu sim, assim assado. Aí ele perguntou assim, e sua situação, como é que tá? Eu falei, rapaz, eu tô pedindo a Deus, pra Deus restituir, restaurar o meu lar. Mas se não for pra acontecer isso aí, e eu descobri que ela botou o homem dentro de casa, eu boto fogo na casa mesmo. Eu falei pra ela que eu botava fogo na casa mesmo, mas isso eu falei de boca pra fora, eu não vou fazer uma coisa dessa, você entendeu? Eu falei isso pra ela, pra meter medo nela, pra ela não colocar o homem lá dentro de casa. Mesmo na frente dos policiais? No momento dos policiais eu falei. Eu falei com ela ontem, foi de boca pra fora, que eu ia botar fogo na casa, entendeu? Se ela botar o homem dentro de casa. Segundo a polícia, você já tem o histórico de agressões, né? Da sua esposa. Quatro vezes chamou a polícia pra mim. Todas quatro vezes dizendo a ela que é agressões. Mas aí eu tenho um ditado que fala que quem sabe a criatura do fogo é a panela. Só eu que sei o que eu passo dentro de casa com ela. Entendeu? Agora você agrediu ela? Não. Não agredi. Agredi cinco palavras que eu falei desse determinado que eu acabei de falar com o senhor agora. Que se ela botar o homem dentro de casa, eu botava fogo na casa. Agora, por que que ela tem medida protetiva se você disse que nunca agrediu? É, por que que ela tem medida protetiva? Por que que ela tem medida protetiva? Porque ela tá querendo separar de mim, então ela tá inventando isso aí, entendeu? A mão no pretexto. Igual nós estamos na medida protetiva antes de janeiro. Depois de janeiro, nós reconciliamos, fomos na Bahia, viajamos junto mais ela, dormimos junto essa semana, sábado e domingo nós dormimos juntos, sábado e domingo da outra semana, entendeu? Mas quando foi agora, ela tá com essa palhaçada aí comigo aí. Isso aí que é a minha revolta, entendeu? E eu não aceitava a separação dela, que eu gosto dela, apesar que ela pode ser o que for, mas eu gosto dela. Mas, segundo ela, ela mesmo falou comigo que ela arrumou outra pessoa, que tá com outra pessoa, entendeu? E eu não aceito isso aí. Dentro de casa, eu não aceito. Piada, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha a concepção de amor e de gostar que esse cara tem. É surreal ouvir uma entrevista dessa. Sério mesmo, o que vocês pensam em casa quando ouve um camarada desse? Machista, nojento, entendeu? Ele trata a mulher como se fosse um objeto dele, como se ele tivesse que ter nas mãos pra hora que ele quer, pra fazer o que ele bem entende, enfim. E o errado, se é que ele tá falando, de fato, o que aconteceu, que a gente teria que ouvir a versão da mulher, que deve estar desesperada e sendo ameaçada, porque quase que ele taca fogo na casa dela. Mas ele simplesmente disse que já teve medida protetiva e eles acabaram se reconciliando, foram viajar na Bahia, aproveitar, né, a praia, e aí depois acabou recaindo. Gente, às vezes tem pau que nasci todo e não se direita, não. Tem casos que são recuperáveis, mas você vai, o cara já te bateu uma vez, já te agrediu, já te ameaçou. Aí você vai voltar com aquele sujeito? Você gosta, é masoquismo, é 50 tons de cinza, é o que, gente? Não vai ir. Tem que dar um pouco mais de auto-compaixão e você prestar atenção de que quando acabou, acabou. A vida segue e outras pessoas vão nos preencher. Ó, gente, é tenso, hein? Olha esses ferimentos que aparecem no LED aqui. Trocou. Tá todo banhado aqui. Foram feitos por um adolescente de 13 anos na mão de um segurança de um shopping de Vila Velha. O garoto mais dois amigos estariam aí xingando os clientes e logísticos no local. Por isso, eles foram abordados. Mas, segundo o segurança, os menores não reagiram bem. Mariana Rodrigues conta pra gente essa história. Vamos ver. O segurança do shopping não quis gravar a entrevista. Pra polícia, ele negou qualquer tipo de discriminação. Disse que abordou os menores porque eles estavam perturbando clientes e lojistas. E essa não teria sido a primeira vez. Segundo o segurança, depois que a situação estava contida, né, os três menores estavam dentro do shopping fazendo bagunça, gritando alto, xingando tanto os funcionários quanto o cliente que passavam, os funcionários do shopping, xingando. Aí o segurança chegou pra pedir que eles solicitassem que eles parassem com aquele ato, né. Nisso que o segurança se aproximou deles, eles avançaram pra cima do segurança com socos e chutes, né. Aí eles, nisso, eles correram pra dentro do estacionamento do shopping. aí nisso que os seguranças do shopping conseguiram imobilizar, pediram apoio e foram imobilizados. A gente chegou lá no local, visualizamos os menores contidos lá pelo segurança e inclusive um deles bastante agressivo. Agressivo, xingando o segurança até ameaçando o segurança de morte. A molecada fazendo baderna, vamos ouvir a versão deles porque os menores deram uma outra posição desse caso aí. Disseram, gente, vocês vão ver o que eles disseram. Vou pedir pra assaltar porque é impressionante. Disseram que estavam lanchando tranquilamente, teriam aí sido discriminados. O menor que mordeu o segurança disse que estava se defendendo. Vamos ver. falaram que foi você quem mordeu o segurança, é verdade? Não, não, o segurança, ele estava apertando o meu pescoço, a única coisa que eu fiz é eu estava tentando separar ele de mim que o pessoal estava apertando minha perna, ainda pisou minha perna em cima três vezes, me apertou meu pescoço bem assim, e ainda bateu minha cara no brito lá. O que você fez pra se defender? A única coisa que eu fiz foi querer segurar na mão dele, aí eu fui, minhas pernas estavam sozadas, aí eu estava dando chute pra eles me separarem, aí eles me, tem a câmera do shopping? Aí eles levam nós pro canção pra câmera não filmar nós, aí começou a bater em nós, depois que as policiais chegou, eles ficam quietos. Falaram que vocês estavam fazendo muita baderna no shopping, é... Moça, moça, você pode perguntar todo mundo lá, nós, nós, o segurança, o segurança, vai embora, nós estávamos indo, o segurança veio que ele empurra nós, aí ele foi e falou que ele não podia empurrar nós, aí ele foi e chamou todo o segurança lá, o segurança foi e segurou nós, levou pra garagem, aí ele tirou da câmera pra não filmar eles batendo em nós, aí depois que os policiais chegou, ele ficou quietinho, me segurando. E aquela mordida na mão do segurança foi quem então? O que que é aquilo? Foi eu, mas foi na hora que eles estavam me dando soco, eu falo mesmo, agora faz, eu sei o que eles fizeram comigo, olha aqui a marca aqui, olha a marca aqui, tem a marca ali também, vermelho nos peitos dele. Então você mordeu ele mesmo? Mordei, mas ele também bateu, foi pra mim ter vendeu, se eu ia ficar sem ar na hora ali. Você mordeu a mão e mais onde? Não, só foi assim, só mordei aqui, aí estava me segurando no pescoço. O que que vocês estavam fazendo no shopping? Ah, foi comer um lanche, a noite já estava até aqui, eu acho que não, acho que eu deixei lá, a noite ia acabar de comer um lanche. Você tem quantos anos? Eu tenho 13. Foi a primeira vez que você mordeu alguém? Foi mesmo? Na motosigurança foi. Não, mas você já tinha mordido alguém antes? Eu acho que eles fizeram isso com vocês, ele fez isso com vocês, por quê? Sei lá, acho que é por causa que a gente vende barra que a gente não tem dinheiro. Eles não estavam fazendo bagunça, não. Estavam fazendo bagunça, não. Ah, gente, isso é a controvérsia, agora, só se fosse a imagem, se tivesse aí o circuito interno para a gente tirar a prova dos nove, mas eu nunca vi abordagem assim, gratuita, se não tivesse nenhuma atitude suspeita, alguma molecagem, até porque criança, às vezes, faz arte mesmo. Estava em três, se fosse só tomando um lanche embora, mas tem tanta gente que faz isso, tanto jovem, e não é por isso que vão sair abordando aí. Agora, também dá a versão de que, ah, fui discriminado, será que foi mesmo? Aí o segurança leva uma mordida, aí, pelo amor de Deus, né, avaliar. Ó, bora mudar de assunto, porque eu quero falar de informação com praticidade. Esse aqui, gente, é o jornal A Tribuna, que você já conhece, né, o jornal mais vendido e mais lido no Espírito Santo. Mas agora, você pode receber A Tribuna todos os dias também no seu computador ou tablet também e nos fins de semana ainda a edição impressa como esta aqui na sua casa. Você faça a seguinte, uma assinatura de A Tribuna Digital diário mais impresso nos fins de semana por apenas 12 parcelas de R$ 27,95. E aí você desfruta de praticidade nessa rotina agitada que hoje em dia nós temos, né, mas sem perder o glamour de folhear um jornalzinho bacana, né, no sábado, pode estar na praia, domingão, pode estar em casa com a família e aí você faz no jornal impresso aqui com mais calma e no tablet todos os dias com praticidade. Ligue agora para o 3323-6333 e assine, hein, anota o telefone, bom que grava, 3323-6333, super fácil. É a tribuna completa como sempre, acessível como nunca. O capricho para arrumar as goiabas na caixinha e a fruta cortada para enfeitar são alguns dos segredos de um bom vendedor. E de carro em carro ele oferece o produto. São muitos nãos e muitos vidros que nem sequer são abertos para desejar um bom dia para o homem que acorda às 13h30 da manhã. Aos 55 anos, seu hélio encara o sol forte há 20 para garantir o pão de cada dia. E fazer isso de forma honesta está cada vez mais difícil. É difícil, é difícil demais trabalhar na rua. Porque ninguém muito ajuda, nada, né? A força é muito pouca para a gente. Tem que trabalhar, se não trabalhar, fazer o quê? Vai roubar? Não tem jeito. Há um ano o escritório dele é aqui, na Praia do Suá, em Vitória. São muitas as dificuldades. Para poder vender, ele depende até do clima. Se as frutas não estiverem bonitas, ele não tem o produto. Mas mesmo com tantas pedras no caminho, ele não desiste. Mantém a esperança e a força para trabalhar por mais algumas décadas. Eu vou trabalhar ao menos mais uns 50 anos. Tá bom. Tá bom. Eu quero viver ao menos uns 50 anos ainda. O que eu estou começando é agora. Quanta força de vontade, hein, seu Hélio? Trabalhando aí com sorrisão e também querendo passar mais 50 anos. Eu valorizo muito essa galera toda que trabalha na informalidade, que dá aquele se vira nos 30, aquele jeito para poder sobreviver. Entendeu? Porque é muito difícil às vezes você esbarra num mercado muito competitivo que até quem tem curso já está aí complicado. Mas você nem por isso deixa de trabalhar. Não é pedir dinheiro na rua, não. É você trabalhar honestamente. Ele está vendendo fruta. Dá aquela borrifada com água para ficar bonita, goiaba. E dá aquela água na boca para você que está parado no trânsito. E eu valorizo. Grande exemplo aí do Cenas da Cidade. E a reportagem especial de hoje lá sobre a agressão contra animais. São vários casos que acontecem, infelizmente, né? Tem um vídeo rolando na internet que mostra uma idosa matando um cachorro sem dó nem piedade. As imagens são fortes, hein, gente? Chocam. Mas aí a gente pergunta, por que tem um animal de estimação se não pode dar ele amor, carinho e atenção? Põe no LED. As cenas são fortes e revoltam. Com um pedaço de pau, uma mulher de 80 anos bate em um cachorro. A intenção é matar o animal. O vídeo foi feito por um vizinho que se revoltou com a frieza da criminosa. Duas pessoas assistem a cena e não fazem nada. Uma delas é a filha da agressora. O caso aconteceu na Paraíba. O vídeo, gravado na tarde do último domingo, foi parar na internet. E até agora, já tem mais de 3 milhões de visualizações. Mãe e filha donas do cachorro foram localizadas e presas pela polícia. Elas têm uma criação de 14 cachorros e este, que recebe as pauladas, estaria atacando as pessoas na rua. E este não é o único caso de agressão a animais. Na semana passada, mostramos um cachorro sendo atropelado por uma van. O motorista foge sem prestar socorro. O animal precisou passar por uma cirurgia após ter a pata fraturada. Mãe e filha Em janeiro deste ano, o alvo das agressões foi esta cadelinha de 10 meses de vida. Ela foi arremessada do terceiro andar de uma casa em Jardim Carapina, na Serra. Uma mulher que viu a cena socorreu o animal que ganhou o nome de Mel. De repente, nós ouvimos muita gritaria, uma discursão e de repente, nós vimos a cachorro ser arremessada do terceiro andar. Eu comecei a chorar porque ela estava com uma expressão muito triste. Dezembro do ano passado, também na Serra, um cachorro fugiu de casa e foi parar na residência do vizinho. Lá, o animal foi golpeado na cabeça e morreu. Essas imagens que você acabou de ver foram feitas por um circuito de vídeo monitoramento de uma das casas aqui da Rua Serrana. E esse cachorro que aparece sendo jogado lá no fundo da imagem é da Keyla. A casa da família é essa aqui. O Snoop tinha nove anos e sempre esteve com a família de vocês, né, Keyla? Como é que você recebeu essa notícia? Como é que você ficou sabendo o que tinha acontecido com o Snoop? Os vizinhos vieram aqui e avisaram a gente, a família, que havia acontecido com ele. Quando a gente chegou lá para poder ver, ele já estava no chão, já agonizando. Mais um dono sofreu a perda de um animal de estimação. Um comerciante viu o cachorro ser atropelado por um ônibus. Mas o pior é que o homem alertou o motorista do coletivo que ao invés de parar, passou por cima do animal. antes de ser atropelado pelo coletivo, o cachorro vinha por aquela rua. John, você que estava aqui na rua e viu o seu cachorro ser atropelado, como é que foi? Como é que foi a sua reação depois do fato? A minha primeira infelização foi arremessar um teclado, tentando, né, que o motorista freasse, diminuísse a velocidade, que não sei eu qual era, para poder tentar não matar meu animal, que era um cachorro, além de ser um cachorro puro, bonito, era o meu melhor amigo. Em agosto do ano passado, mais uma covardia. Um bandido invadiu uma oficina para roubar. Ele castrou e envenenou o cachorro que estava no local. O animal não resistiu. Quando eu retirei ele da clínica, levei para a minha casa, aí ele veio a falecer uma hora e meia depois. Quer dizer que, além de ser castrado, seu cachorro foi envenenado? Foi envenenado com chumbinho. Maltratar animais é crime. E pela lei, quem matar ou agredir um animal pode pegar até dois anos de prisão. Mas, assim mesmo, os casos de maus tratos parecem nunca ter fim. A pergunta é, se não gosta, não pode cuidar. Para que ter um animal de estimação? Para que, né, gente? Para que? E essa senhora de 80 anos que ganhou repercussão nacional, que o vídeo está bombando na web, ela criava outros cachorros. Aí vai matar esse porque corria atrás das galinhas, sei lá do que, da criação dela. e aí ela vê como um desvio ali dos outros e mata friamente. Parece que está capinando o mato. Não! Ela está matando um cachorro. Olha só. Vamos chamar direto o Facebook, galera participando aí. É revoltante, já tive um cachorro morto, envenenado. Ó, Rosângela Santos, esses são meus bebês, amo demais, não imagino ficar sem eles. Está pequenininho aí, mas a gente dá para mostrar mais, ó. Ai, que lindo, gente. Tchau, não sei. Ó, tem a Silinha Cabral Melo, que esse aí é o Pinscher Lucy, não muito satisfeita com o gorrinho de Natal, mas ficou linda. Não entendo tanta curiosidade nesse mundo, falta Deus no coração. Ai, que fofa, gente. Ó, vamos propagar isso coisas boas, né? Ai, olha esse aqui que eu falei que eu quero todo de beijo. Maísa Helena, o único tipo de marcas que se deve deixar em um cachorro ou qualquer animal que seja. Um monte de beijinho na cara, esse aqui deve ser um golden ou um labrador, não sei, um cachorro grande aquele ali. Lorraine Alberto, esses são os meus nenéns, Débora. Gente cruel assim merece pagar e muito por tudo de ruim que fazem a esses pobres anjinhos. O amor que sinto por eles é enorme. O amor puro e verdadeiro. Ai, gente, olha só que amor. Porque, gente, você não é obrigado a ter animal de estimação, você tem o que você quer. Entendeu? Ninguém fala que você tem que ter. Ai, você vai maltratar? Um coerente. Tem a Lorraine Alberto, com o pequenininho aqui também. Tem a Fabiola Teixeira que ama o meu dog Paçoca. Os nomes são ótimos também, né? Ai, que fofo isso aqui. Quem mais? Não, pode passar aqui, gente. Pode descer mais para a gente acompanhar. Chega um pouquinho, depois a gente volta. Olha só, até para a gente concluir, é o seguinte, a gente sabe que muita gente abandona no meio da rua, tira férias, né? Ai, não sabe com quem deixar, larga para lá. Ou acha que vai compensar a ausência de dar amor aos seus filhos e dar um cachorrinho, ai a criança nem sabe o que é amor aos bichos, maltrata. Então, galera, vamos pensar dez vezes, não é nem duas, antes de você pegar um animal de estimação e você dar amor. Porque uma pessoa que faz isso com o cachorro, você imagina o ser humano que ela não deve ser com as pessoas. É só um traxe de pessoa. Agora vamos para um rápido intervalo e já já vamos falar de uma perseguição em Vila Velha que terminou mal para os bandidos. É rapidinho. De volta com Ronda e olha só esses dois rapazes recebendo atendimento médico, sofreram um acidente depois de assaltarem duas mulheres. As características dos criminosos foram passadas à polícia após uma perseguição. Eles levaram a pior, hein? Mariana Rodrigues. Rodou. Policiais faziam patrulhamento de rotina no bairro Ariberi, aqui em Vila Velha, quando foram abordados pelas vítimas, perto de uma igreja evangélica. Elas disseram que tinham acabado de ser assaltadas e passaram as características dos bandidos. A polícia iniciou as buscas e viu os suspeitos passando de moto. Chegamos ao local no momento em que os suspeitos eram socorridos pelo SAMU. O sangue na calçada é de Gilmar Soares Nogueira, de 24 anos. Ele bateu com a cabeça no chão. Encostado na pedra, um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, comparsa de Gilmar. Ele foi mobilizado pelos socorristas e algemado novamente em cima da maca. A perseguição terminou nesta curva na avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Vila Batista. O piloto perdeu o controle, bateu no muro e a moto foi deslizando até este poste. Havia pedaços da moto em toda parte. Aconteceu um estouro. Quando todo mundo se deu conta, o vagabundo já estava caído ali no poste, desmaiado. Depois que acordou, aí ele levantou, sentou e ficaram ali. Até a polícia, até o achegar do corpo de bombeiro. No momento da abordagem, Gilmar e o adolescente não estavam armados. Os celulares foram recuperados. Sabe aquela frase, resume, né? A que se faz, a que se paga. Uma hora tu erra, você está achando que está bafando, daqui a pouco toma uma na cara, quer dizer, caíram com a moto depois de um assalto e se lascaram. Aí você vai ter dó, vai ter pena. É, filho, às vezes não funciona na lei dos homens, mas a lei divina é rápida. Vamos para mais um intervalinho, é rapidinho mesmo, e a seguir tem só mais sua participação aí no nosso Facebook. Beijo! Vem comigo continuar o Honda, que está quente. Vem cá, simbora! Nossa fanpage... Opa, que linguão os cachorros aqui, gente! Mas é bonitinho, né? Foi o Luz de Ferreira que postou. Gente, que está fofo, dá uma diminuída na página. Aliás, essa nossa fanpage, gente, está bombando, só que o Facebook toda hora muda a configuração, fica às vezes difícil da gente mostrar, não é por mal, não. Tem também essa aqui, não vi o nome, se puder descer um pouquinho. Oi, Débora Ciamel, minha princesinha, é a Karina Rocha, que adora roubar minha xuxinha, amo muito. Não sei como o ser humano é capaz de maltratar esses bichinhos indefesos que nos tratam com tanto amor. Está aí, a xuxinha, está na moda, né, agora. Ó, Jéssica Andrade, falta beijos no coração de pessoas assim. Essa é a Chica da Silva, amor fiel e verdadeiro. Deixa eu ver a Chica. Cadê, gente? Tão pirilhinha também. Ó, meu pai. Tem a Stephanie Ferreira Ferreira. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pra mim, pra minha amiga Kelly. Tá, ó, isso aí encaixa minha estimação, mas manda beijo pra elas. Bonita essa foto. O Caquel, peraí, gente, não vi o nome, mas essa é a Mel, a minha xodózinha mais linda. É Raquel, desculpa, Cristina. Será que a febre está me lesando tanto que eu não estou nem conseguindo enxergar? Está uma gracinha mesmo, ó, que cara fofa. E o Gilberto Márcio Souza também dizendo que essa é a nossa bebê, a Floquinha. Quer dizer, tá na cama, tá em cima do pai, né? Tá linda. Pois é, gente, a gente fica por aqui. Obrigada por hoje. Amanhã a gente dá um uva, dá uma melhorada aqui. Tá quente mesmo, mas eu melhoro. e a gente volta então amanhã. Fiquem com Deus, muito obrigada, ó. Fui! Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites Eu sou a carinha Das noitadas Culto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar As noites nas baladas Eu gosto de ter mais Eu gostei Eu gosto de ter mais